Fala pessoal, beleza? Boa noite aí pra vocês. Eu vou gravar um vídeo rápido aqui, é sobre um assunto que aconteceu hoje e serve de alerta aí pra todo mundo, né? Eu acho que o YouTube, o Facebook é uma ferramenta que a gente pode usar pra coisas boas também, né? Então, hoje a Fernanda, ela tá vendendo um celular, né? Um celular que ela já era o antigo dela e ela colocou pra anunciar aí na OLX. Eu acabei fazendo anúncio pra ela na OLX, né? E aí, no dia seguinte, veio um rapaz super interessado, né? Quando eu vi alguém muito interessado, também desconfia. É o ponto número um. Muito, assim, nem chorou desconto, nada. Queria o aparelho de qualquer jeito. Beleza, entrou o contato pra Fernanda, a Fernanda me passou. Beleza, aí eu fui analisar o cara, né? Ele já ligou, nem esperou uma mensagem pelo WhatsApp, já ligou. Falou, não, não tem interesse no aparelho, só que eu vou mandar um motorista buscar o aparelho. Bem, eu vou te explicar como é que funciona o golpe. A primeira coisa pra você desconfiar, o cara tá muito interessado. Número dois, o papo dele era muito estranho, sabe? O nome dele era super difícil de pronunciar. Até agora eu não consegui entender o nome dele. Entendeu? Ele era de um lugar bem distante, falando que tinha que anunciar no Mercado Livre. O número dele era comercial. É um outro ponto que também é pra desconfiar. E a foto do WhatsApp dele também era muito estranha. Sabe aquela foto que é feita num estúdio, fundo branco, muito certinho? É de se desconfiar também, entendeu? Então ele pegou uma foto, eu até joguei no Google Imagens pra tentar achar essa foto, eu ainda não achei essa foto. Então ele foi esperto nisso. Ele colocou um nome bem complicado, pra ninguém conseguir procurar ele também pela internet. Mas o papo dele era... Assim, ele falou que tinha que criar uma conta no Mercado Livre. Vamos lá. Como funciona o golpe? O golpe funciona assim. Ele liga pra você falando assim, tem interesse no seu produto, né? Aí você fala, beleza, como que você pode comprar? Aí ele vai fazer o seguinte, faz um anúncio no Mercado Livre, porque lá tem o mercado pago. Eu sou vendedor no Mercado Livre, eu sei mais ou menos como funciona. Ele vai lá, faz um anúncio, até aí, beleza, faz um anúncio no Mercado Livre e põe lá pra vender pau no gato. Só que aí vem o golpe como é aplicado. Ele fala pra você fazer um anúncio, aí você vai lá e cria. Cria um anúncio, manda um link pra ele. Depois que você manda um link pra ele, ele vai falar que vai comprar através daquele link. Só que, na verdade, ele não faz a compra através daquele link. O que ele faz? Ele vai criar um e-mail falso, igualzinho no Mercado Livre. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Sabe quando vem aquele e-mail falando, ah, a compra foi efetuada e tal, pode mandar o produto ou pode entregar? Só que esse e-mail é falso, entendeu? É aí que ele ganha o seu produto. O que ele faz? Ele manda um Uber ou um 99 até a sua casa. Você entrega esse produto pro 99 ou pro Uber. Ele pede pra você filmar você entregando o produto pros caras, entendeu? E vai embora. O Uber vai embora. Aí, simplesmente, o Uber vai lá e entrega o produto pro cara. E você não vai receber esse dinheiro, porque o dinheiro não tá dentro do mercado pago, entendeu? Aquele e-mail lá era falso. Então, eles aplicaram esse golpe aí. Depois, eu parei e fui pesquisar. Eles aplicaram esse golpe já em um monte de pessoas aí. E todo mundo cai nesse golpe. E por incrível que pareça, muita gente cai, cara. Então, se eu conseguir, através desse vídeo, salvar uma pessoa que seja, já tá bom, né? Mas, então, não caia nesse golpe no Mercado Livre, que manda um motorista buscar. Inclusive, eu vi uma reportagem de uma pessoa que tinha uma barraca que fabricava alguma coisa de hot dog, alguma coisa assim, coxinha. Eu acho que era coxinha. E eles aplicaram o mesmo golpe. O cara comprou a máquina de fazer coxinha da pessoa. A pessoa mandou. E, simplesmente, era um golpe. Nunca vai receber esse dinheiro. Nunca vai saber quem é esse cara. Porque eles trocam de chip a todo momento, né? Hoje o chip é tão barato. Então, coloca lá, faz o golpe e joga fora. Então, é difícil você rastrear essas pessoas, entendeu? Então, eles estão fazendo isso com celular, com videogame, com máquinas. E, cada dia, os caras estão cada vez mais sofisticados, né? Então, eles vão criando golpe atrás de golpe. Quando dá certo, eles vão lá e replicam isso aí. Então, atenção nesse golpe aí. Não caiam nesse golpe. Beleza? Valeu!